Vamos falar agora de um exemplo de superação, rapaz sem os dois braços, dá a volta por cima da deficiência física e se torna um artista. Quem conta essa história pra gente é a repórter Mariana Távora. Hoje nós vamos conhecer o exemplo de alguém que mesmo com muitas limitações, todos os dias não perde a oportunidade de se superar. O Richarles tem 16 anos e nasceu sem os dois braços. Em casa, ele ajuda lavando louça e até fazendo café. Ele sempre foi estimulado pelos pais a se superar e os resultados estão sendo colhidos hoje. A primeira coisa que eu consegui fazer sozinho foi, quando eu estava montando de Caldas Novas, foi beber um copo de Guaraná. Se por um lado faltam os braços para as atividades diárias de um adolescente, por outro sobram determinação e força de vontade. O rapaz estuda no Colégio da Polícia Militar Major Oscar Alvelos. Aqui ele faz as tarefas e assiste as aulas e é cobrado, como qualquer outro aluno. Cobrado tanto prova quanto trabalho, atividades em sala, apresentação, quando tem que apresentar algum trabalho, um seminário, é normal, diferente de nada nesse sentido. Na sala de aula, o Richarles faz tudo sozinho. Abre a mochila, retira os materiais e coloca sobre essa carteira adaptada para a sua necessidade. E é com os pés que ele escreve e tem a letra mais bonita que muita gente, viu? Os colegas de sala descrevem o rapaz como um excelente amigo e se orgulham em poder ver de perto um exemplo de superação. Para mim é bom demais ter um amigo assim e que nosso caminhado seja grande. Ele conseguiu superar algo que eu acho que se fosse eu não conseguiria. Ele faz muita coisa que eu particularmente não chegaria perto. Para o comandante e diretor do colégio, Richarles tem sido um exemplo, tanto para os alunos, quanto para os próprios professores. Ele é um aluno determinado, é um aluno que está sempre com alto astral. Ele acaba sendo um exemplo muito grande de superação. O rapaz, sensível e até tímido em alguns momentos, encontrou na música uma forma de se expressar. E já que ele faz tudo com os pés, poderíamos imaginar que ele escolheria cantar ou mesmo tocar um instrumento mais fácil. Mas ele foi além, viu? E se apaixonou pelo violino. Ele tem muitos sonhos. Um deles é ser advogado e o outro é ainda mais ousado. Mas você duvida que ele possa conseguir? É entrar na Orquestra Sinfônica de Goiás. Se você acha que fazer as atividades diárias em casa, estudar, tocar violino e até pintar é muita coisa para uma pessoa como Richarles, vai se surpreender em descobrir que ele também faz parte do time da escola. E parece que é craque de bola, viu? Esse é, sem dúvida, um dos privilégios de ser jornalista. Conhecer uma pessoa como Richarles, que espalha a luz por onde passa e tem dentro de si um sentimento de gratidão e felicidade que contagia a todos. E se você acha que a sua vida não está boa e não tem motivos para agradecer, que tal escutar esse conselho do Richarles? O que me motiva é não ter limitação. E para quem, assim, pensa que é tudo limitado, não é. Você pode ir que você vai dar conta. É jogador ainda, né? Estão me falando aqui, Richarles. Gabriel Alves da Silva, esse estudante exemplo, está aqui conosco, acompanhado do tenente-coronel Ubiratã, Regis Jesus Júnior, que é diretor do Colégio Militar, e também o sargento menino, para a gente conversar muito e mostrar o talento do Richarles. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, boa tarde a você, Ana. Hoje eu vou começar perguntando assim, você nasceu desse jeito, sem os braços, e aí você aprendeu tudo depois? Sim, foi, aprendendo ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E faz de tudo em casa, tarefas domésticas. Sim. É referência na escola, diretor? É, é uma referência, é um presente que nós recebemos, na verdade, né? Ele sempre com o alto astral, brinca com um, brinca com o outro. A escola até mudou, porque nós temos a cultura na escola e outros alunos que achavam que seria impossível, através do belo exemplo e superação e da história de vida dele, fez com que procurasse também outras oportunidades dentro da escola. É uma inspiração a outros alunos. Sem dúvida. Ele é uma inspiração para os alunos, professores, para a comunidade, para o comandante, né? Entendo para todos. Ô, Richarles, você sabe que esse é o instrumento que eu mais gosto. Obrigado por tocar, que eu quero ouvir. Pode escolher, porque se você está, o sargento menino vai acompanhar. Vamos tocar ele, né? Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. É de tocar mesmo. Richarles, como é que começou esse seu interesse pela música e como você aprendeu a tocar violino? Desde os três anos de idade, foi quando eu ganhei meu primeiro violino. Três anos? Isso. Desde quando eu nasci, eu sou da Congregação Crição no Brasil, onde tem a maior festa, e eu apaixonei pelo violino. Desde quando eu era pequeno, eu gostava do violino. Que legal. Deixa eu te fazer um negócio, a gente não combinou nada, ao vivo é desse jeito. Você vai tocar o Menino da Porteira. Sai, sai. Eu nasci na roça e eu gosto dessa música tradicional. Sai ou não? Sai. Opa. E aí E aí E aí E aí Música Paleta para quem tem, Luciano Paleta para você, Richard, de orgulho, hein? Quem quiser contratar para shows no estado inteiro, o senhor libera, coronel? Vamos deixar o seu like, né? Olha, e pelo incrível que pareça, tem pessoas que... A gente sempre faz a apresentação, um espaço na comunidade ali próximo, num órgão. Eu tenho até falado, não, não dou conta agora, porque realmente a questão de trabalho, de estudo dele. Mas sempre ele está fazendo, sempre é solicitado a família, está uma família maravilhosa. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todos os belos exemplos que tem lá no Colégio Militar, de artistas, né? Que têm mais dificuldades, mas se superam, para a gente mostrar aqui. Está feito combinado? Tem vários, vários. Nós temos uma deficiência visual que toca piano e outras... Eu sei, sargento menino, inclusive, viaja para os cablum, faz um belo trabalho social, já fizemos matéria com ele também. Parabéns. Você vai escolher agora qual que você mais gosta de tocar. Pode ser aquela? Pode ser, porque ele está pedindo a apresentação para o coronel. Não, é porque eu gosto muito de uma música, ele sabe disso. Eu vou falar assim, aquela coronel, aquela então. Vamos agradar o diretor aqui, Charles? Pois é. Isso aqui vai no improviso, né? Pronto. Beijo a flor. Beijo a flor. Marília Mendonça, Henrique e Juliana. Gente, nós queríamos ficar aqui mais tempo, mas o tempo está curto. Obrigado. Fiquei muito feliz em receber você aqui, te ouvir, tocar, sabe? Fantástico. Volta aqui para tocar mais para a gente. Combinado? Sim, senhora. Muito obrigada pela sua participação, coronel Biratã. Sargento Menino, obrigado, tenente-coronel Biratã. Um abraço para você, Charles, tá bom? Tchau. Nós que agradecemos a oportunidade. Boa tarde a todos, muitíssimo obrigada. Tchau, 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 tchau. Obrigado.